No Dia Internacional da Mulher, um seminário sobre violência contra a mulher, perspectivas de gênero e políticas públicas foi realizado em Cuiabá com a presença de várias autoridades. Entre elas, o governador Mauro Mendes, que falou da importância de celebrar a data sem esquecer das ações em prol das mulheres. A primeira-dama e a área de ciência social do governo tem feito um trabalho brilhante nessa área, de apoio às mulheres vítimas de violência, criando várias situações e mecanismos para combater essa violência. Delegacia especializada, 24 horas. O seminário que traz as preocupações com a violência contra a mulher em várias instâncias foi proposto pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Integração entre os órgãos, polícia, judiciário, ministério público, Talvez o seminário propicie mais uma chance de dialogarmos com as instituições. Autoridades que representam as mulheres na política e no judiciário lembraram o quanto ainda é preciso avançar nessas políticas. A gente sabe que o pior ato que acontece, a pior violência contra a mulher é chegar ao feminicídio. Então essa política pública que o Estado está implantando em rede evita o feminicídio, que é o que nós queremos. São ações que têm possibilidade de alcançar aquelas mais vulneráveis, aquelas mulheres que mais sofrem com a escassez de oportunidades, com a escassez de profissionalismo. Idealizadora de programas e muitas ações em favor das mulheres em Mato Grosso, a primeira-dama Virginia Mendes ressaltou que o reconhecimento da mulher não pode se restringir apenas no dia 8 de março. Um feliz dia das mulheres, não é só o mês de março, né? Acho que nós somos mulheres, trabalhadoras, lutadoras o ano inteiro. Porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, então o ano inteiro a gente é o nosso dia, eu acho que não é só março, mas que Deus abençoe a todas. Entre as políticas públicas apresentadas no seminário, destaque para o programa Ser Família do Governo do Estado, que hoje atende milhares de mulheres. Esse programa, ele visa dar uma forma de proteção para as mulheres que são vítimas de violência, mas ele vai muito além disso, visa fortalecer e estabelecer a rede de enfrentamento e tem outros viés na área de educação e principalmente na área de promoção à direita.